Hello my friends, estou aqui para mais um vídeo mandido e desta vez estou aqui a pensar um novo quadro para o canal também o canal Mundo Nerds PT, que é Notícias Nerdmand exatamente, eu vou trazer as notícias mais ou menos da semana da semana, estou aqui mais tudo, notícias mais especiales também mas hoje eu vou trazer um especial como podem ver também aí de fundo, está aí o tour de jogos da Ubisoft e há vários jogos da Ubisoft, vai ser especial além que eu vou só falar do que aconteceu na conferência domingo da Ubisoft Forward, exatamente conferência aí de videojogos, exatamente mostrou vários jogos novos, menos como anunciou o Far Cry 6, exatamente e deu mais novidades sobre o Novas da Secret, Valhalla outros jogos de Legion e outros jogos e muitas mais novidades por isso contei com vocês para assistirem agora lá para o vídeo, também deu muito trabalho, por isso deixei um like para apoiar sempre ajuda muito, por isso, já bora lá pessoal, também estamos aí quase a chegar aos 30 subs por isso bora lá para o vídeo então pessoal, estão entendendo aí a página oficial eu tirei isto do site tech de mundo tec tudo quer dizer também está aí na descrição que está em português divulgaram aí várias informações que eu vou ler o que é que diria aí Ubisoft revelou neste domingo dia 12 durante o evento de online Ubisoft Forward jogos aguardados e lançamentos previstos para Playstation 5, Xbox Series X Playstation 4 e Xbox One e PC e entre os títulos mostrados o evento destacam Assassin's Creed Valhalla nosso queridíssimo Assassin's Creed não é para mim? Watch Dogs Legion que também sou muito fã da saga Watch Dogs Hyperscape que vai ser um novo jogo Battle Royale da Ubisoft também Far Cryst Day Ubisoft Forward ainda te contou um anúncio de novos conteúdos para os jogos just antes de 2020 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint exatamente pessoal eu agora também vou mostrar as gameplays e tudo sobre os jogos bora lá vou-vos mostrar Primeiro temos aí o Far Cryst exatamente o Far Cryst a primeira mão para os feijos após vazamento da Play Store de Hong Kong exatamente que tinha vazado mas agora foi já foi oficializado ok que mostrava o lançamento de alguns detalhes sobre o cenário de jogo e até a presença de Giancarlo Esposito ator de Breaking Bad exatamente pessoal Breaking Bad eu bem parecia que ele era muito parecido estou a saber disso agora como um dos vilões do game a Ubisoft retirou do ar as informações mas os jogadores já tiveram uma boa ideia do que aguardar do 6º game da franquia ainda assim a Ubisoft Forward tem muito mais para mostrar sobre o 6º game da franquia em especial sobre a sua trama exatamente pessoal por isso aí eu também vou meter o trailer da FUND tem as informações como eu disse passei aí também no site se quiserem aí saber mais se quiserem ver a conferência toda está aí a live também podem ver aí se realmente talvez metam na descrição aí a live de 4 horas que a Ubisoft fez está aí a live de 4 horas completinha por isso já eu vou meter aí o trailer completo o trailer cinemático da conferência por isso aproveitem aí e eu que não sou super fode fraclar mas também estou muito à espera deste troco ok? por isso vou meter um tempo o 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 que você está fazendo? Breathe, Diego. Breathe. O pin simplesmente holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Follow me. Now. I am El Presidente. Which means that someday you will be El Presidente. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own freedoms. And even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves. They will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. Oh! 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 They will ask for you as screams. Call you evil. A monster. And give you... this. So you tell me, are you evil? Are you a monster? Because our country is like this grenade, except it is two basic parts. Our people. are you evil. And you... and you must clutch them nice and tight or we all go win. Do you understand now? Hmm. I love you. Watch more from... Well, guys. I am going to have it in the movie. I am going to have it. I am going to have it. I am going to have it. So... Yes. Let's go to the next game. For the next one. For the next one. And then I will also show you. I think I will have it. I will have it. vou mostrar o trailer, o gameplay e o que foi vazado por isso se há pessoal também está aí as informações do Assassin's Creed Valhalla que eu vou ler aqui para o botão já o Ubisoft já havia mostrado diversos detalhes a respeito do Assassin's Creed Valhalla que nós já tínhamos visto o trailer cinemático que tem data de lançamento prevista para 17 de novembro de 2020 detalhes como a sua história de detalhes sobre o combate os recursos em geral que o jogo apresentará com a possibilidade de criar sua própria vida e de explorar os mares com um navio o Ubisoft Forward aproveitou para explicar um pouco mais do universo de Assassin's Creed Valhalla e também sobre o sistema de batalha que sofrerá algumas mudanças para se adaptar ao estilo de armas encontrado no período em que o rei game ocorre eu digo-vos que estou bastante positivo mas dentro deste jogo, sendo que eu sou um grande fã da Assassin's Creed é a saga de vídeos que eu mais amo, que eu mais gosto aqui ok pessoal, por isso já também aí no final vou mostrar-vos aí o trailer gameplay, que nós já vimos o trailer cinemático e o teaser do trailer gameplay que é o teaser pessoal não foi bem gameplay mas vou-vos mostrar aí também o trailer gameplay por isso já digo-vos que está bem detalhado quem quiser só ouvir eu vou falar porque já vi o trailer pode passar à frente os trailers, ok pessoal? por isso já ontem eu ia ter o trailer gameplay até já Valhalla você vai reivindicar a saga épica da viking invasão de Inglaterra você joga as Eivor a viking de Norueva que vai levar seus ou suas batalha-hardened warriors across the North Sea to the British Isles Eivor é driven por um ambitioso para construir um sétimo Norueva em uma terra hostilha para o fim do nosso plano é hora de irmos a viking e hoje nós raios para que amanhã nós possamos construir England é um antigo tângula de regras e dynasties a landa de oportunidade e riqueza e as você prowl England's rivers por longas você pode raios para que você possa raios que você pode raios para a shoreline ground your ship e põe o horn para que você raios para que você raios your crew will assist you in all your raids fighting enemies battering down doors and stealing cargo too heavy for one set of arms whatever riches and resources you pillage may be used to develop your settlement giving you access to useful services better tools and new settlers at the heart of your settlement is the alliance map it will serve as a record of the allies you have made and a guide for future opportunities the viking age was a time of warriors and legends in Valhalla you will find the largest variety of enemies ever assembled in an assassin's creed game every archetype offers a unique challenge some will coordinate with their allies for special attacks while others will use nearby objects to their advantage including the bodies of fallen warriors to face these attacks you must find and exploit your opponent's weaknesses to gain the upper hand take the fight to your foes with a host of brutal new combat abilities snare them with a viking harpoon pummel them with throwing axes incapacitate them with a new stun system to keep them at a distance or finish them off dual wield any two weapons you wish to unleash a deadly combination of attacks customize your fighting style as you see fit and become a legendary viking warrior all combinations of weapons are available to dual wield including two shields not all situations call for violence in this new land a viking must find a way to adapt as Eivor is not welcome in England you may need to outsmart your enemies avoiding unwanted attention in towns and bustling cities use Eivor's hood and cloak to blend with crowds and slip past watchful eyes an unseen hunter among the people from capital cities and villages to the dense forests and rolling hills of England exploration is vital to keeping yourself sharp you must feed off the land if you hope to endure hunt and forage to replenish your health and fortify your equipment search pagan temples and Roman ruins for new activities and challenges to strengthen yourself and your settlement the more you explore the more of England's secrets you will reveal but as you push deeper into England the enemy will push back in a series of climactic moments Assassin's Creed Valhalla will feature massive assaults in which you will lead Eivor's army into battle against heavily guarded Saxon fortresses today we will reclaim her today we fight for your land and tomorrow we rebuild for Easter for Easter for Easter Assassin's Creed Valhalla will transport you to wondrous and haunted lands inspired by Norse bits and England's pagan roots it will challenge and surprise thank you with unforgettable characters thrilling triumphs and tragic losses giving you the chance to live your own Viking saga Assassin's Creed Valhalla Pessoal então vamos aí também para o próximo jogo e é o próximo que eu vou falar é o Watch Dogs Legion também espero que tenham gostado aí do trailer eu gostei de ser bastante detalhado ok pessoal por isso e agora vou falar aí do Watch Dogs Legion das notícias e tal que também sou grande fã se calhar o segundo jogo segunda saia que sou mais fã porque eu joguei o 2 e amei eu ainda não joguei o 1 mas também quero jogar mas eu amei o 2 completamente por isso bora para o próximo que é o Watch Dogs Legion ok pessoal então eu vou falar o que é que se falou no terceiro jogo da franquia não é o Watch Dogs Legion no terceiro jogo da franquia o Watch Dogs Legion foi um dos principais nomes da apresentação da Ubisoft na E3 2019 prometendo ser um jogo revolucionário com destaque para a presença de milhares de personagens jogáveis no Ubisoft Forward do novo jogo da franquia foi apresentado com um belo curto animado feito pelo diretor Alberto Miegergo a animação contou com muita ação para mostrar aos fãs um pouco do universo do game o seu enredo em Londres onde os heróis buscam lutar por algo positivo e dos desafios que eles encontraram pessoal agora na minha opinião o Watch Dogs eu estive a ver o trailer foi uma pegada mais dark ok foi uma cena mais dark porque o Watch Dogs 2 era bem relaxadinho tinha a sua ação uma matança mas mais relax mais chill este não este é a borda mais pesados tipo essas coisas e uma luta mais assim constante estão a ver e eu quero muito ver como é que a proposta do jogo vai funcionar estou entusiasmadíssimo acho que isto vai ser acho que eu aposto no jogo do ano ok para o Watch Dogs por isso já bora lá também vou mostrar aí o Taylor Gameplay que está fantástico ah London town a modern metropolis built on history and prosperity only took 12,000 years to build it up and one night to tear it all down oh my god listen up get all your units to move in and lock down the city with London under attack by a mysterious terrorist the government turns to a private military company called Albion to keep everyone safe what could possibly go wrong ladies and gentlemen Mr. Nigel Cass CEO of Albion he's kindly stepped out to establish order understand this I will not allow anyone not even myself to jeopardize this he will stop at nothing to permanently control the city London will be the first city in the world to be made truly safe Nigel's not the only opportunist who's taken a liking to this fair city meet Mary Kelly head of the most powerful crime syndicate in London be sure and spread the word she and her goons are using the dark web to sell everything from party pills to people this microchip is scary I know but I've got to keep tracks on my merchandise tonight you made me a slave you do not want to ruffle her feathers with the city out on its ass it now falls on you to build a resistance and take back London all right everyone faces on guns out any of the brave Londoners you see walking the streets can be recruited into your team like him or even her everyone can become your next secret weapon in our first mission we need to get some dirt on Nigel Cass and that means breaking into Albion headquarters inside the tower of London all the hardy souls you see here are people we have recruited from the streets of London they all have unique abilities and you're free to tackle this mission with whoever you like dear god my eyes might be zip up get to work and let's never talk about this again like everyone in DedSec Arthur can hack pretty much whatever but as a construction worker he has a particular set of tools that make him handy he can even call his own cargo drone perfect for gate crashing when you're not invited and who needs a regular old gun when you have a bloody nail gun come here you soy-doid shit-worth Jesus Christ what is that thing perhaps we could approach this mission differently if you'd rather keep your distance we've got you covered Amy is a drone expert what have we here a real tech connoisseur hate spiders but love this one what an adorable creepy crawler here we are let's class the place up a drone expert does have the unique ability to summon their own drones this little darling is fast and stealthy she aims she fires she hits I'm reading incoming drones she can also hack enemy drones turning the tide in her favor and if you are not into direct confrontation there are more ways than one to get the job done recruiting an Albion officer like Brielle here might be challenging but it'll get you inside restricted Albion areas don't mind me just doing recon for a bunch of insurgents however do anything suspicious and she'll probably wind up with a bullet in the back of her head you've been approved for entry we're missing the human element here I can get the defense minister on the line right now if you feel you must criminals running our streets illegals threatening our families the police commissioner himself assassinated by terrorists well that seems to be enough evidence next up we're crashing Mary Kelly's organ farming operation and putting a stop and we need a hard nut for this impairing our frontal lope again are we folks don't disturb me in my natural habitat say hello to Mickey the man lives for his team I put another air on my chest and doesn't mind getting his hands dirty he does have a slight drinking problem though and he's passed out ah well we'll come back to him you know what let's go with someone a bit more professional it's almost crass to call him a hitman some might even call him an artist here's the bastard responsible done and dusted not bad not bad if I do say so innit not everyone in London is a legendary assassin or a super spy but everyone can be a hero war 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 this ain't a game this ain't a game this ain't a game so get out there find the best recruits and build your resistance war 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 it's time to take back London it's time to take care of the trailer and guys I hope you enjoyed the trailer I hope you enjoyed the 7 minutes there who saw who saw who didn't can go back and I will say that I really liked the trailer I loved the propósito and I think I'm so happy to do this with the Assassin's Creed Valhalla because it's really epic ok ok I think it's even 5 stars the propósito of the game is incredible ok recrutar quem nós quisermos usamos a resistência mano está incrível só votar uma bela chave-se fundo tipo lá cá like lá casa de papel toma a ver mano já está incrível por isso eu vou passar para o próximo que vai ser o RIPER SPACE porque eu não vou mostrar o trailer mas vou mostrar as novidades pessoal então está aí vou ler a descrição do RIPER SPACE RIPER SPACE é um battle royale do Ubisoft que contará com o world gratuito gratuito pessoal para PC Playstation 4 e Xbox One o game também teve uma excelente apresentação com um corte animado mostrando todo o seu enredo e onde a história se situa e mais estérios armas e habilidades a gameplay porque a publicidade aos jogadores fazerem diversos movimentos inspirados em parkour pela arena para ganhar a sua vitória no battle royale também foi demonstrado ok pessoal eu achei a proposta fix eu acho que não vai ser um tipo de jogo em que eu vou gostar muito acho que não vou jogar propriamente dito porque eu estou mais não anda de fortnite e eu ando a gostar muito de fortnite por isso acho que não vou dar muita bola para este jogo mas está aí quem gostou gostou quem não gostou não gostou eu diria que não está eu diria que não está acho que vai estar tipo no hype mas acredito que não vai ultrapassar fortnite pessoal fortnite está em hype está no hype há muito tempo portanto não vai ser ultrapassado tão facilmente eu understand my friend é que não não vai mesmo ok isso é ultrapassado tão facilmente fortnite continua a bombar tem as suas quedas as suas subidas mas está na em alta há muito tempo e vai continuar pelo menos durante alguns anos até o battle royale sucumbir completamente ok pessoal por isso também foram lançadas várias novidades para o jogo Just Dance 2020 The Crew 2 Trailer Racing e Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint também vai haver novos lançamentos de jogos se tinha que existir vai lançar o Brawlhalla Mobile um grande jogo de luta também inspirado muito bom de graça inspirado em inspirado em Super Smash Bros exatamente que eu gostei bastante conduzindo pela Playstation eu não gosto muito do jogo de luta porque não me pegou muito mas gostei da proposta e mobile acho que ainda vai ter mais gente a jogar vai ajudar o jogo a subir depois também temos o Tom Clancy Elite Squad também para mobile que eu não sei muito bem o que é que é não entendo é Tom Clancy não sei se vai ser de ação vai ser de estratégia não sei eu não ligo muito para jogo de celular eu aliás não tenho quase nenhum jogo aqui no meu trailer e não jogo nenhum literalmente isso eu não jogo nenhum jogo aqui no telemóvel ok por isso a minha recomenda só para telemóvel mas nenhum jogo I'm joking guys por isso foi esse o vídeo espero que tenham gostado trouxe várias notícias da Ubisoft forward talvez para a semana haja mais este quadro talvez daqui a um mês não sei qual é e isto é assim ok pessoal mas então é isso pessoal muito obrigado do resto bom dia e chá fiquei mais vejo no próximo vídeo pessoal mas não se esquece de subscrever o canal e de like e compartilhar siga-me no Instagram também tchau pessoal